Marcelo Matos, toca aquela música lá Chama no piseiro Essa aqui é pressão e... Show papai Marcelo Matos Eu convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Ele aprendeu e já tá fazendo facinho Aonde tem piseiro o menino fala assim Eu convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Ele aprendeu e já tá fazendo facinho Aonde tem piseiro o menino fala assim Se eu tiver saída foi uma bagaceira com você Chama no piseiro Olha o piseiro do menino Pisa meu filho Chama no piseiro 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 Pressão, bom dia Olha o parceiro DJ Lucas do Samorá Olha o parceiro Guinás Divulgação Paredinha Côcuba Show Olha o piseiro do menino aí Eu convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Ele aprendeu e já tá fazendo facinho Aonde tem piseiro o menino fala assim Eu convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Convidei esse menino pra dançar o meu piseiro Ele aprendeu e já tá fazendo facinho Aonde tem piseiro o menino fala assim Eita que se eu tiver saída foi uma bagaceira com você Chama no piseiro Olha o piseiro do menino Pisa meu filho Chama no piseiro 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 Marcelo Matos Foi meu parceiro Renanzinho gravando no avião Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Obrigado.